Oh meu Jesus, me louvarei Com todo o meu coração e com toda a minha alma A ti Jesus, eu servirei Pois na cruz tu me salvaste a mim Jesus Cristo, Mestre vivo És meu salvado Salvo estou Pois me compraste No calvário me remite a mim Amigo vem Ao Salvador Vem tu a Ele E acharás o caminho da vida Só Ele é Deus É o caminho Não há outro como o meu Jesus Jesus Cristo Mestre vivo É o salvo É o salvo Salvo estou Pois me compraste No calvário Me remite a mim No calvário Me remite a mim No calvário É o salvo 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 Amigo 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 Sim Amigo